Os disparos de efeito moral começaram a ser efetuados por policiais civis e militares por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira. Movimentação intensa no solário do DEPEN, o departamento penitenciário de Pato Branco. A ação para conter os detentos assustou moradores e empresários do entorno. Foram minutos de tensão. De acordo com a polícia, duas pessoas arremissaram drogas para dentro da cadeia pública. Os indivíduos haviam feito o arremesso, arremessado objetos ilícitos para dentro da cadeia. Os objetos acabaram caindo na tela da proteção do pátio de sol e os detentos estavam tentando acessar esses objetos na tela. Então foi necessário contê-los e aí começou uma certa confusão ali dentro do setor carcerário. A ação rápida dos policiais civis e militares impediu transtornos maiores. Duas pessoas foram detidas. A polícia militar pegou uma pessoa que teria feito o arremesso e a polícia civil pegou outra. Um deles era menor, então foi feito o procedimento próprio de adolescente e liberado pelo responsável. E o maior foi feito a prisão em flagrante dele. A população segue preocupada com a localização da cadeia pública na área central da cidade. A situação é ainda mais preocupante por conta da superlotação. Então, vamos lá.